Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Ah, teve boa noite pra ela. Eu quero também. Então, tudo que consegui alcançar, conquistar até hoje, eu tenho essa presença maravilhosa na minha vida, que hoje é minha esposa, Dayane Gotardi. Day, muito obrigado. Te amo. Meu pai, minha mãe, pilar principal. Por favor, mãe, pai, pode levantar um pouquinho? Meu pai, 90 anos. Minha mãe, 80. Dois guerreiros batalhadores. Criaram 10 filhos, todos lindos. Eu agradeço a todos, todos que fizeram parte dessa história da London Cosmetics. São 10 anos de uma caminhada e, graças a Deus, tive pessoas maravilhosas aí no meu caminho. Quero reforçar esse agradecimento. Amo cada um de vocês e vocês sabem o quanto vocês foram. Vocês sempre serão importantes pra mim. Pessoas maravilhosas aí que me ajudaram muito. Então, obrigado por terem vindo. Eu realmente amo vocês. É muito bom ter vocês aqui comigo nesse dia maravilhoso. Eu realmente amo vocês. Eu convido ao palco todos os que contribuem diariamente com o seu talento pra que o sucesso da London cresça cada vez mais. E é com grande privilégio que convidamos ao palco a senhora Miriam Ribeiro, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque. A gente sempre trabalhou muito e você sempre foi muito parceiro, um parceiro especial da Rede Feminina. Muito obrigada a você, a todos os teus colaboradores. Sucesso sempre e sempre que precisar, conte conosco. Sucesso sempre e sempre que precisar, conte conosco. Obrigado a todos que passaram pelo meu caminho, a quem um dia tive a felicidade de encontrar em um evento, em um curso. Muito obrigado.